Vamos falar da Tesla. A Tesla vende 2 milhões de carros elétricos por ano. A Tesla tem, hoje, 60% do mercado americano de carros elétricos, ou seja, 600 mil são vendidos lá. A Tesla, qual é a vantagem quando você começa do zero? Quando você começa do zero, você tem uma folha em branco. A Tesla distribui ela mesma os seus carros. A Tesla não tem concessionária. Tem estados nos Estados Unidos onde a Tesla não pode vender porque a Tesla não tem concessionário. A Tesla vende ela, os carros dela. Eles não economizam tanto, mas pelo menos, por exemplo, quando o cara baixa preço, a rede baixa no dia seguinte, porque o estoque é tudo dele, tudo é muito mais fácil para gerenciar. A Tesla vende bem na China, vende muito bem nos Estados Unidos, vende muito bem na Europa. Por que ela não está no Brasil? Porque o cara olha o mercado brasileiro e ele fala não tem mercado para carro elétrico aqui. Eu não vou eu começar a abrir uma filial aqui para vender mil carros, 500 carros por mês. Ele nem ia vender 500. Pensa o seguinte, vamos falar do mercado prêmio no Brasil. O mercado prêmio no Brasil, nos países, vamos dizer, Estados Unidos, Europa, Japão, China, o mercado prêmio é 10% do mercado. No Brasil daria, vamos dizer, o ano passado, 200 mil carros. No Brasil, se você soma todas as BMW, 13 mil, todos os Mercedes, 7 mil, todos os Volvos, 7 mil, todos os Aldis, 5 e 500, todas as Land Rover, 3 e 500, todos os Porsche, 2 e 500, o Porsche vende super bem no Brasil. Porque o Porsche no Brasil é barato. Depois eu quero saber por que o Porsche é barato. Barato sim, né? Relativo barato. Mas eu vou explicar. Tudo isso junto dá 36 mil carros, que é 1,8% do mercado brasileiro. Puts, nada. Nada. Aí, eu era Land Rover, reunião da Land Rover, o cara da Land Rover fala para a rede, nós vamos lançar o Discovery Sport, nós vamos tirar a cliente da SW4, da Toyota, nós vamos tirar... Quando acabou a reunião, eu cheguei para o cara, é um alemão. Eu cheguei para o alemão e falei, fala uma coisa, você falou tudo isso porque você acredita ou para a rede engolir? Não, Sérgio. Por que você fala isso? Falei, você acha que um cliente que compra a SW4 vai comprar um Land Rover? Gente, você está viajando na maionese. Você está conversando com esse maluco. O cara que compra a SW4, ele quer um carro resistente, que dura e que ele sabe que ele vai poder usar, usar e vender por um valor. E tem mais, ele não gosta muito de carro. Porque o SW4, por 450 a pau, porra, não é um carro bacana. Pelo amor de Deus. Mas vende para cacete. Vende muito mais SW4 do que BMW. Porque tem um monte de gente que precisa de um carro resistente na fazenda dele e tudo e BMW não aguenta numa fazenda. Eu fui no Jarapão. Todo mundo lá anda de SW4. Todo mundo. E eu perguntava para todos os operadores, porque eu trabalho com carro. E ele falou, olha, não, o carro que aguenta. Então, de fato, nunca compramos uma BMW mais SW4 usada numa concessionária da Land Rover, que é outro consumidor. Então, onde é que está o nosso mercado de luxo? O mercado de luxo no Brasil é o mercado de picape acima de 300 mil reais. No Brasil, se vende 60 mil picape por ano acima de 300 mil reais. O dobro do mercado de luxo que o pessoal chama de prêmio. Então, assim, por 350 mil eu compro uma BMW X1 ou uma X3, etc. Não elétrica, mas eu compro. Por 350 mil eu compro uma Toyota Hilux. Tem um modelo da Toyota Hilux que vende mais que todos os 23 modelos que a BMW comercializa no Brasil. Porque o dinheiro está no campo. Estou interrompendo esse vídeo aqui para te dar um recado importantíssimo. Se você gosta do mercado financeiro, se você pretende trabalhar no mercado financeiro, e se você tem curso superior, eu tenho uma excelente oportunidade para você. Seguinte, a Portfel, que é a consultoria de investimentos do Grupo Primo, é a consultoria de investimentos que mais cresce no Brasil, tem um curso específico para quem deseja se tornar um consultor financeiro, um consultor de investimento. E eles criaram a formação de consultor Portfel. Você completando a formação de consultor da Portfel em um determinado tempo, você garante uma entrevista aqui interna com a Portfel. Então, essa é a melhor oportunidade que você tem para finalmente fazer a transição de carreira. E olha só, muito bem embasado, tá? Porque o treinamento da Portfel vai te dar toda a ferramenta necessária, o conhecimento necessário para você atuar com a melhor equipe de consultores do Brasil. Então, clica no link aqui embaixo e se inscreva, porque eu, inclusive, vou estar lá te esperando, hein? Um abraço!